Olá, está no ar o programa Medicina Destaque, mais uma vez aqui com convidados especiais, aqueles que fazem da sua vida o hino sagrado em defesa da medicina, em defesa da saúde e da vida, principalmente. Aqueles operários de Hipócrates vêm aqui e transmitem a você, telespectador, informações, curiosidades a respeito dessa ciência milenar. O entrevistado de hoje não é diferente, até você pode lembrar que ele foi o nosso primeiro entrevistado aqui. Não vou dizer a data para não chamar a atenção de quantos programas nós já realizamos aqui e que seja este canal um ato contínuo em defesa desse programa que traz muitas informações a você, telespectador. O nosso entrevistado de hoje, ele vai falar sobre um pouco da sua especialidade que é psiquiatria, mas vamos falar também do ato médico, vamos falar também da lei antimanicomial e outros assuntos que diz respeito à atividade conselhal, seja no Conselho Regional de Medicina, seja no Conselho Federal de Medicina. Mas antes de começarmos, pedimos licença a você e traremos agora o nosso comercial. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis, fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Como prometido, está aqui o Dr. Emmanuel Fortes, é o nosso entrevistado. Professor, muito obrigado pelo primeiro convite e agora pelo segundo convite e achar um espaço na sua agenda para lhe trazer aquele novo convite. Pois é, essa semana eu não fui para Brasília, o Conselho Federal está em recesso e eu tinha uma promessa, tinha dito a você que na primeira oportunidade eu estaria à disposição. Primeiro, seguindo as novas regras da publicidade médica, eu tenho que me apresentar como médico, CRMAL 1263, psiquiatra, com RQAL 539. Essas são as minhas chancelas. E declarar que não tenho conflito de interesses na matéria que nós vamos discutir. Perfeito. Dentro da legalidade, nós apresentamos para você, telespectador e você que nos acompanha, assinantes também da NET, o Dr. Emmanuel é uma pessoa que tem um trabalho profícuo na atividade médica aqui em Alagoas. Primeiro, na sua especialidade como psiquiatra, depois na sua atividade conselhal no Conselho Regional de Medicina e em seguida no Conselho Federal de Medicina, onde participou de tantos trabalhos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas também se destaca pela honradez, o respeito que tem entre os parceiros, entre os colegas do Conselho Federal de Medicina, porque daqui de Alagoas já é unânime essa admiração, eu posso dizer isso com muita veemência. Obrigado. Mas vamos começar o básico que a gente faz com todo entrevistado. Natural do Pilar? Sou da Xã do Pilar. Quando você educa, não, eu sou da Xã do Pilar. Eu estou emprestado em Maceió, fazendo umas viagens para Brasília, mas eu sou pilarense com muito orgulho. Maravilha. E a atividade em medicina começou logo cedo, até porque a sua família, muitos dos irmãos também... Nós somos em casa quatro médicos, meu filho é médico, minha neta está no quarto ano de medicina e tem casado com médicas e médicos. Na hospital. É muita gente. Meus cunhados, um dos meus cunhados é médico, tem filhos médicos, o outro cunhado tem filhas médicas, todas servindo com muita dignidade, muita honradez na medicina alagoana e brasileira. E esse carinho pela medicina, para você o que é a medicina, né, Manuel? Rapaz, medicina, antes e acima de tudo, é uma fonte inesgotável de prazer. Porque a população e os médicos precisam entender que a vida de médico é uma contínua renúncia. O médico não pode fazer nenhum projeto de vida para reclamar das renúncias que faz. Então, eu aprendi desde cedo que dar um plantão no fim de ano, cobrir os plantões de carnaval, não passava de uma tarefa que eu tinha que assumir, porque, afinal de contas, a doença não faz nenhuma pausa, nem nos feriados, nem nos dias santos, nem nos finais de semana. Então, o primeiro gesto que um médico precisa ter para com a vida é dizer que a sua fonte de prazer não é o que a medicina vai lhe retribuir em conforto, vai lhe retribuir em bem-estar. É o que a medicina vai exigir de você. E você, espontaneamente, diz, eu vou me doar. É, você tocou até no assunto, porque agora, né, véspera de Natal, já vai eu de plantão, 24 horas no ML. Sim, porque quantas vezes a gente fez isso. Teve uma época na minha vida que eu dava cinco plantões uma vez no mês, eu só ficava em casa dois dias, e minha mulher grávida, o meu cunhado Cidinho é quem ia dormir com ela. Nosso colega, seu colega do ML. Então, é isso. A gente tem que entender que a doença não dá pausa, a doença, ela aparece, e as pessoas, quando precisam do conforto e do apoio do médico, é claro que ele deve fazer o possível para responder. Só quando não é possível mesmo. É, parece até um antagonismo, assim, dessa dedicação, dessa subtração, e ser uma fonte inesgotável de prazer. Às vezes, pode até assustar aqueles acadêmicos, né, você tem uma neta acadêmica agora. O que é que se diz para os acadêmicos hoje, nesse dualismo fonte inesgotável de prazer e fonte inesgotável de abdicação, de convívios ou outros prazeres? Olha, a primeira coisa que o médico precisa ter na cabeça é que a medicina, ela não enriquece ninguém. Eu tenho visto muitos discursos de jovens estudantes de medicina pensando em se formar para ganhar fortunas. É muito difícil. Ficar rico em qualquer ramo da vida humana depende do talento para administrar o que ganha. Então, tem gente que nasce com um talento enorme para ser comerciante e ele vai ganhar muito bem sendo comerciante. Tem médicos que sabem investir o que ganha, poupa, ganha e realmente ele administra as questões relativas à medicina, tudo honestamente. E tem a grande maioria dos médicos que é aquela pessoa que vai cumprir a sua tarefa e ter o suficiente para comprar o seu sustento, ter conforto, ter lazer. Mas isso não deve ser a primeira impressão que o médico deve ter da profissão. A primeira impressão que ele precisa ter é que ele está aprendendo coisas que vão lhe dar respostas espetaculares. Você não esquece ao longo da vida, quando você aprende a medicina, você não esquece jamais uma coisinha que se passou numa aula de microbiologia. Eu, quer dizer, de repente eu estava no hospital psiquiátrico e chegou um caso de uma pessoa com uma confusão mental e eu fiquei pensando qual era a razão. Não tinha uma história de intoxicação alcoólica, intoxicação por droga, intoxicação por algum veneno. E fui perguntando até que chegou uma coisa bem simples que ele estava provocando febre e ele alterava o comportamento, que era ele tomar o leite não tratado. Eu suspentei de brucelose. Olha aí. Ora, eu só tinha, eu não vi nenhum caso, mas imediatamente disse, olha, o caso não é para aqui, vai lá para o hospital de doenças tropicais e lá no hospital de doenças tropicais constataram a brucelose. E eu só tinha ouvido e lido lá na aula de microbiologia e de infectologia. Então é isso. Eu vou complementar isso aí, porque eu ouvi de o professor Elvio Alto, ele dizendo, olha, o médico só dá diagnóstico de brucelose se ele pensar em brucelose. Pois é. Porque é difícil o diagnóstico, imagina, e principalmente correlacionar com a psiquiatria. Pois é, quando chegou lá, naquela confusão, minha história é febril, e eu fui investigar qual era a origem dele, uma pessoa do sertão, do interior, e havia alguns registros da doença naquela época em Alagoas. Aí eu digo, não, vai para o hospital, para o HDT, que lá eles vão fazer a investigação. Então isso, eu pergunto a você, tem coisa mais prazerosa? Não tem. Não tem. Então o médico tem que introjetar esse espírito, não é? Hoje a clínica já está muito distante, eu já esqueci muitas coisas da clínica, mas quando vem uma coisa assim, extraordinária, a nossa mente liga imediatamente aquilo que a gente aprendeu pela curiosidade quando a gente estuda medicina. O médico tem que ser curioso. Realmente não esquece mesmo, eu fiz 16 anos emergente, e hoje se a gente encontra, fica fácil o diagnóstico, até pela reincidência do diagnóstico e tratamentos que foram propostos. Exatamente. Conta a psiquiatria. Rapaz, eu conto sempre essa história, eu sou um matuto da Xandu Pilar, e me acostumei a ver os médicos que andavam lá, eu tenho 70 anos, eu ando assim, 53, então imagine o que é uma criança na Xandu Pilar, e no Pilar, que médicos ele via, ele via o parteiro, o seu João Toledo, pai do João Toledo, filho, que se formou com o meu irmão Kleber, avô, melhor dizendo, e os clínicos e cirurgiões, então a minha ideia era ser cirurgião. Mas quis Deus que eu encontrasse a minha esposa no curso de medicina, e ela resolveu fazer a psiquiatria, e eu fui lá muito mais, pela paixão, pelo desejo de estar junto com ela e conquistá-la, porque não sabe quando eu namorava, e aí fui fazer os testes para psiquiatra, acadêmico de medicina, na clínica do Dr. Zé Lopes, que infelizmente fechou, e aí terminei me encantando pela psiquiatria e casei com minha mulher. Estamos casados há 46 anos. Se ela fizesse pediatria, até você poderia... Eu poderia ser pediatra. Pois é. Mas a gente tem uma vida dedicada à psiquiatria, com todo empenho, toda a dedicação, pelas inovações que nós trouxemos, que vimos no Pernambucano, com Pedro Teixeira Duarte, a ideia da comunidade terapêutica, de um tratamento participativo, que terminou levando para o manicômio, criando Sanitas, que funcionou até 1996, que foi o primeiro ateliê terapêutico, o primeiro... uma espécie de cápsula, era um ateliê terapêutico do Norte e do Nordeste. Eu escolhi até uma foto aí, ver se tem essa primeira foto, José, você vai falar sobre essa pessoa e se realmente a primeira volta... Isso. Não tem a TV aqui, Nise da Civeira. A doutora Nise, ela foi uma fonte de inspiração para todos nós que tínhamos na cabeça a ideia de trazer um conceito de tratamento, não somente com a terapia ocupacional, mas com a construção de uma relação participativa. Você lembra bem, lá no Manicômio Judiciário, que a gente introduziu o conceito de... Olha, imagine no Centro Psiquiátrico Judiciário, um hospital de custódia, a gente introduziu com uma parte da equipe de médicos e psicólogos, os conceitos de uma comunidade participativa. A comunidade terapêutica, que é tão decantada, ela tem os limites e a gente só veio se dar conta depois, na Ulisses Pernambucano, quando a gente não pode decidir tudo, porque tem regras a cumprir. Mas dar a oportunidade de se discutir as ações, de estabelecer tarefas e discutir o cumprimento ou não o cumprimento em grupo, isso daí traz um ganho extraordinário nas relações dentro das equipes. E nós fizemos isso e levamos isso para a Sanitas, como ateliê terapêutico, que tinha conceitualmente a mesma ideia que a doutora Nise levou lá para o seu Museu do Inconsciente. Maravilha. O que é psiquiatria e o que é ser um psiquiatra? A coisa assim, as principais atividades, tanto na parte ambulatorial quanto na parte de plantões, como é que é o dia a dia de um psiquiatra? Olha, hoje eu faço somente a clínica, mas durante muitos anos eu fui médico assistente em hospital, sou perito psiquiatra forense lá no manicômio judiciário, estou aposentado e hoje faço só consultório. Mas são tarefas distintas. Como plantonista, você vai abordar as questões de emergência e precisa ter um conhecimento básico da clínica médica, porque a gente não lida somente com as questões da doença mental. Num hospital psiquiátrico, você tem a parte de clínica médica, você tem as intercorrências, você precisa aprender a fazer as abordagens relativas ao suporte à vida. as compensações hidroeletrolíticas, as prescrições relativas às infecções, porque você não vai transferir para outros estabelecimentos aquilo que você pode tratar. Então, como plantonista, nós fizemos muito essa tarefa. Como médico assistente, a gente cuidava de trazer aquela pessoa com a doença mental em crise para o funcionamento normal, para recuperar a possibilidade de convívio, tanto cognitivo, quanto em relação aos conteúdos de pensamento, afeto, evolução e outros aspectos. Então, isso também é uma tarefa que envolve conhecer tantos aspectos psicopatológicos, psicológicos, como os biológicos, e para poder, então, utilizar as abordagens medicamentosas, que são biológicas. Então, nós tínhamos uma gama imensa de ações, inclusive a terapia ocupacional, que na época nós não tínhamos muitos terapeutas ocupacionais, e era feito por um grupo de psicólogos dedicados a fazer isso. E as abordagens dos dependentes químicos, que eram compartilhadas com o meu amigo Lourenço Leirias, lá na Ulisses Pernambucano. ele tomava conta dos aspectos operativos, nos grupos de trabalho, dos dependentes alcoólicos e químicos. Então, era uma gama imensa de ações. E no consultório, no consultório a gente repete um pouco da nossa atividade que tínhamos lá na assistência, mas só que com a limitação de que nós não temos como tratar os quadros mais agudos que requeram as internações. Nesses casos, a gente manda em caminho para os hospitais. Esses quadros mais agudos, se você coloca assim, vai colocar dentro de uma... de uma classificação, não é bem uma classificação, é uma distinção entre que os leigos e também muitos da atividade de saúde precisam de conhecer, de estabelecer essa diferença entre uma neurose e uma psicose. como você apresenta para os nossos telespectadores essa diferenciação do ponto de vista de um análise ou do ponto de vista psiquiátrico. Olha, tudo na vida tem relação com a normalidade. As pessoas dizem não, não tem ninguém normal. Tem sim. O normal é você ter capacidade de racionalizar, você ter capacidade de trazer as questões que geram sofrimento para um aspecto que você administre aquelas questões e isso, naturalmente, superar as intempérias que acontecem na vida. No adoecimento, você perde esse parâmetro. Vamos dar um exemplo. Não é o que aconteceu comigo que eu estou até mais... é mais fácil, hoje em dia, vinha sempre a dar uma entrevista. Mas tem pessoas que para vir para uma entrevista como essa, ela tem um nível de expectativa, de antecipação das coisas que vai pensar, das coisas que vai dizer, se vai errar, se não vai errar, que tira a pessoa de um certo conforto. Mas quando ele começa a falar, isso passa. Então, essa expectativa que tem, que a gente chama de ansiedade, ela não tem um caráter patológico. mas se a pessoa todos os dias que desperta, ao levantar, ela tem, quer dizer, uma sensação de desconforto com as pequenas coisas que tem que resolver e começa a ficar impedida de até tomar as decisões, porque essa expectativa é avassaladora, aí ela precisa de uma ajuda do médico ou do psicólogo. muitas vezes somente o psicólogo com a terapia adequada faz a pessoa refletir e se antecipar que aquela antecipação não é saudável e reeduca e a pessoa melhora. E às vezes precisa de medicamento. O psiquiatra faz a sua parte quando também tem formação faz a psicoterapia. Esse estado comportamental ele tem mais um caráter pessoal ou hereditário ou é uma questão mais mesológica, quer dizer, são valores que foram adquirindo alguns fatores exógenos que... Tudo isso junto, né? Tudo isso junto. Primeiro, é preciso entender que você só desenvolve aquela potencialidade se você tiver intrinsecamente. Então, é preciso que você tenha uma predisposição àquelas manifestações para que o problema apareça. Porque tem pessoas que passam pelo mesmo estresse e não tem a mesma resposta. Então, tem um aspecto biológico, ele pode ter um caráter hereditário, mas não mendeliano. É um caráter hereditário pelo aspecto recessivo da manifestação estimulada, da manifestação tardia. As esquizofrenias não aparecem precocemente, aparecem lá pelos 14, 15 anos. A pessoa tem um perfil, tem uma esquisitice, mas não tem a doença. E a doença, quando é clode, ela é clode para valer. De 14 aos 25 anos é onde aparece com mais frequência os casos de esquizofrenia. As depressões são um pouco mais tardias, mas tem pessoas que são melancólicas desde cedo, pessimistas. Tem pessoas que têm um estado mental muito negativo, que o dia está claro, com o sol a pino. Aí a pessoa diz, olha como o sol está bonito, mas vai chover daqui a pouco. Eu não confio que não chova. Então, tem um pessimismo íntimo. Às vezes, a pessoa vive a vida inteira com esse pessimismo e não tem problema. E, às vezes, essa percepção que a pessoa tem negativa da vida se converte num estado melancólico de tristeza profunda que precisa dos cuidados médicos. Dos cuidados médicos. Bom, artigo 26 do Código Penal diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o fato delituoso que praticávamos. Falando das doenças mentais e da questão da iniputabilidade. E aí vem a necessidade. Quer dizer, alguém que pratica um crime sobre a égide de um surto psicótico, etc., ao invés de pegar uma pena, ele vai pegar uma medida de segurança. E, nessa medida de segurança, vai para o manicômio. Mais recentemente, aí surgiu a lei antimanicomial. E aí, a gente chama atenção para a relação e fique à vontade aqui, não por mostrar serviço, mas reconhece todo o Brasil, reconhece a sua atividade e sua contribuição nessa lei. O que é que você diz? O que eu digo é o seguinte, primeiro, a lei não é antimanicomial. Ela começou como antimanicomial pelo Paulo Delgado, que disse uma heresia com a psiquiatria. No fundamento da lei, ele dizia que, na calada da noite, 600 mil pessoas eram sequestradas e encarceradas pelos psiquiatras. Foi uma indignação total. Eu fiquei contra o projeto de lei que ele apresentou de imediato, porque ele partia de um pressuposto falso. Na época, eu dava plantão nos hospitais psiquiátricos e nunca sequestrei ninguém. Nunca encarcerei, nem nunca pratiquei nenhum ato desonroso na medicina. Então, nós partimos para fazer a alteração conceitual da lei e ela se transformou na lei 10.216, que é o redirecionamento da assistência psiquiátrica, aonde tem seis artigos que disciplinam a internação. Não acabam com o hospital. O que a lei 10.216 diz de importante é que você tem que oferecer o tratamento mais próximo da comunidade. Se a pessoa tem condição de estar no ambulatório, que eles fecharam, eu acho que é uma camisa de força química, deveria estar no ambulatório. É muito mais barato. Aquelas pessoas que necessitam de reabilitação devem estar no CAPS. Mas as pessoas que têm uma doença aguda e o direcionamento seria para o hospital geral, mas se ele fosse dotado de uma enfermaria, não de um leito psiquiátrico, de uma enfermaria com um aparato de infraestrutura para receber uma pessoa em surto de mania, em surto esquizofrênico, que às vezes leva 60, 80, 90 dias para sair daquele episódio. E a gente sabe dos riscos de colocar uma pessoa num estado desse dentro de um hospital geral, com UTI, centro cirúrgico, doentes acamados, imobilizados e tudo mais. O hospital psiquiátrico continua tendo a sua utilidade e é contra isso que a gente se insurgiu, porque fechar os hospitais psiquiátricos, como estão fazendo, é uma irresponsabilidade. O Brasil hoje tem menos de 10 mil leitos, tinha um excesso, um exagero lá na década de 90, mais de 100 mil leitos, mas o ideal é que a gente tenha entre 50, 30 e 50 mil leitos disponíveis. A gente está partindo para uma situação insustentável onde as pessoas em crise não têm para onde ir. Então, sou uma das pessoas que lutou bravamente, inclusive, dois artigos da lei 10.216, teve uma participação muito grande, minha e do Humberto Gomes, que é provedor da Santa Casa. Humberto Gomes foi um guerreiro, um guerreiro para tirar aquela pecha miserável de torturador e sequestrador que tentaram impingir aos psiquiatras brasileiros. Nós temos um modelo de assistência, inclusive, para a questão das dependências químicas. Em 2021, o Conselho Federal de Medicina, num parecer de minha lavra, definiu o que é o hospital especializado em dependência química, trazendo o conceito que, durante muitos anos na minha vida, eu exerci. Eu somente não. Eu, Irpis, Claudemir, Gerardo, Lúcia, Margarida, Pedro Teixeira, Gatângelo, Nelson Presmes, Marcondes, que está esquecido, mas Marcondes foi uma dessas pessoas. Então, eu contesto esse modelo em que a pessoa não, ela chega, fica ali, toma remédio e vai embora. Não, o modelo tem que ter uma possibilidade de diálogo, integração, para quando a pessoa sair, estar realmente com aquele perfil de ajuste, não é para, às vezes, não consegue, mas é para, primeiro, conviver bem em família, porque é o porto seguro. Segundo, conviver socialmente, às vezes, não consegue produzir. Terceiro, ser reintegrado ao trabalho, quem tem condição. Então, se a gente alcança algum desses itens, quem me ensinou isso foi Jezival Fonseca. Olha, Jezival, ele, um dia, conversando com ele sobre um dos filhos dele que tinha um problema de esquizofrenia, disse a mim, eu disse, Jezival, a gente completou quatro anos e a gente só conseguiu chegar nesse ponto aqui. Aí, ele disse, Emanuel, o que vocês conseguiram, nunca havia acontecido antes, meu filho vai continuar aqui, porque ele aqui tem um ambiente seguro, de conforto e de plena orientação para as necessidades dele. E aí, a gente teve que ser tocado pela humildade e entender que não tinha um compromisso de dar um resultado, mas dar o melhor de nós. Exatamente com essa integração de ocupação, psicoterapia, grupos operativos e a farmacologia. E, dentro desse modelo, esse modelo para aquele doente que não praticou o delito e para o doente que praticou o delito. Como a sociedade vai receber esse processo? Olha, a questão da pessoa que cometeu o delito em função da doença mental tem o mesmo perfil de abordagem, só que ele é um tutelado da lei. Ele não vai cumprir pena, mas ele vai receber uma medida de segurança que deve ser revista periodicamente para ver se ele readquiriu as condições de convívio com a sociedade. e para essas pessoas há necessidade de um ambiente protegido efetivamente com as seguranças e garantias que a lei prevê, porque uma pessoa dessas ir para um hospital psiquiátrico, ir para um hospital geral ou para um CAPES, ela não pode ser uma transferência gratuita da responsabilidade do Estado para esses ambientes. Por quê? porque ele é um tutelado da lei e um tutelado da lei não pode ser entregue a um civil dizendo, agora o senhor toma conta e vai ser responsável por tudo que acontecer daqui em diante. A luz na legislação atual do CNJ, como é que está esse acolhimento? Como é que a lei... Veja bem, o CNJ fez uma interpretação expansiva do que eu estou falando aqui, eu ajudei a construir a lei de R.216 e a lei jamais falou da forma como eles entenderam, eles estão impregnados de um conceito antimanicomial, todo hospital é um manicômio, quando na realidade o hospital precisa estar adotado dos recursos necessários para aplicar a reabilitação e ao bem-estar daquelas pessoas. enquanto eu estava no manicômio judiciário eu dei alta a algumas pessoas. Como é que era alta? Ele passava três anos assintomáticos tomando remédio, nós comunicávamos ao juiz e lá no manicômio judiciário nós tínhamos um ambulatório e fornecíamos o remédio. Então ele saía e voltava para ser cuidado por mim ambulatorialmente e durante três, quatro anos de controle a gente poderia dizer ao juiz olha, ele pode agora receber alta e ir fazer o tratamento com a responsabilidade da família em qualquer ambulatório fora do centro psiquiátrico judiciário e outros que não conseguiam algumas pessoas não conseguiam restabelecer o funcionamento mental a ponto de termos a segurança de que os sintomas não iriam fazer com que ele impulsivamente agisse cometendo novo ato delituoso. Isso, algum órgão na sociedade se manifestou com relação a isso? A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina se posicionaram contrários e ainda temos um embate mas como a justiça hoje no Brasil ganhou um protagonismo muito importante muito relevante a gente não conseguiu sensibilizar os membros tanto do Ministério Público quanto do Judiciário para rever a ideia de que estão trazendo de que as pessoas de que devem fechar os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Alguma associação de familiares tomou... Não. Não, né? Essas pessoas normalmente não têm uma relação familiar às vezes o ato é praticado dentro da família então são pessoas que fica muito difícil mas a gente continua tendo fé e a gente não desiste de tentar sensibilizar quem é de direito. Maravilha. Dentro de suas atividades no Conselho Federal de Medicina está esta da questão do ato médico essa questão dos hospitais psiquiátricos e comissão de fiscalização e de assuntos médicos também. Você foi protagonista aí dessa até de um com a sua participação e agora presidente da comissão da Codão da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos como é que está? Olha, nós E o que é que tem de novo? São coisas muito inovadoras essa semana que estou em Maceió estou viajando para Brasília vou concluir a explanação sobre o conteúdo da lei da resolução nós tivemos três grandes mudanças na regra de publicidade a primeira mudança foi a de entender que durante 90 anos nós médicos impedimos a medicina e os médicos de fazer coisas que a lei permitia e eu me penitenci porque eu só vim me dar conta disso há cinco anos quatro, cinco anos relendo o texto da lei que eu conheço decorado aí fui entender o porquê da presença do diretor técnico nos estabelecimentos assistenciais de medicina não é por uma questão de hierarquia o que a lei diz é que é necessário ter um diretor técnico médico para garantir a segurança do ato médico tanto na infraestrutura oferecida para os médicos trabalharem e para receber a população quanto na supervisão da prescrição de cada médico a supervisão ele prescreve para outros profissionais aplicarem então isso cria uma cadeia de responsabilidades e o responsável maior é o diretor técnico e aí nós chegamos à conclusão em Brasília de que nós criamos duas modalidades de medicina uma que era dos hospitais que podia ter toda a infraestrutura inclusive profissionais apoiando e ajudando a prescrição do médico ser aplicada e a medicina do consultório onde o médico não podia ter ninguém lhe auxiliando e a primeira grande mudança nessa resolução foi dizer acabou essa distinção o médico no consultório pode ter tantos auxiliares quanto ele desejar pessoa física ou jurídica é um microcosmo porque o diretor técnico que é o mais que é o mais comanda uma legião de pessoas é o médico que é o menos comandando um grupo menor de pessoas primeira grande mudança na regra a segunda grande mudança foi a que nós trouxemos para a regra um diretório nós dissemos positivamente o médico a partir do dia de vigência dessa resolução 11 de março do ano que entra ele pode fazer aí tem um elenco de coisas que o médico já fazia mas não tinha um respaldo na regra então ele pode ele pode apresentar o seu consultório ele pode apresentar os recursos que dispõe no consultório ele pode dizer o valor da sua consulta que não podia a lei dizia que podia mas os médicos diziam que não não foi só o conselho não isso daí é da década de 30 então os conselhos são da década de 50 de 57 e nós dissemos não a partir de agora pode o que você não pode é vincular a sua consulta a resultado ou vincular a oferta de outros procedimentos a consulta e a consulta os procedimentos você negocia pessoalmente com o seu paciente e o terceiro ponto também muito relevante foi a questão de que eu tenho uma medicina nas redes sociais apresentadas nas redes sociais que é como o outdoor o médico pode fazer a publicidade se apresentando com as propriedades qualidades e virtudes para angariar a clientela e aquela em que o médico só pode aparecer de forma educativa que é essa que nós estamos aqui onde eu faço a propaganda a publicidade é aquilo que eu estou querendo apresentar sobre mim e a propaganda é o genérico para toda a sociedade conhecer alguma matéria então se eu vou no rádio da televisão e tudo mais eu não posso dar meu telefone eu não posso dar o meu endereço não posso dar meu e-mail minha página na rede social então isso continua vetado a minha obrigação é aquela que eu fiz a questão do antes e o depois essa daí entrou dentro dos aspectos educativos porque eu sempre me posicionei contrário ao médico que é um escultor fazer publicidade da sua escultura porque ela não engrandece a medicina ela apenas promove aquela pessoa e às vezes alguns com alguns rasgos de sensacionalismo então eu tinha muita resistência a isso até que um dia eu julgando nós do Conselho Federal nos dizemos julgamos os recursos dos médicos do Brasil inteiro vi uma coisa que me chamou a atenção um médico que estava sendo julgado colocou uma face a face de uma pessoa e separou um quadrante uma face jovem com um quadrante envelhecido e estava escrito assim embaixo você está satisfeito com essa aparência se não estiver procure o especialista e colocou lá a especialidade dele converse com ele para ver que condutas pode adotar aí eu digo eu disse para mim bom isso está resolvido porque eu não coloco o antes e o depois apenas eu primeiro indico o caminho e faço uma campanha como a gente conversou ainda agora sobre sinais e sintomas o médico vai poder falar de sinais e sintomas apresentar um caso real apresentar a resultante e para que se torne um processo genuinamente educativo ele vai colocar ou tirando dos manuais ou tirando da sua própria experiência os possíveis casos de insucesso então para fazer a publicidade do antes do depois essa é que sim essa terá que ser puramente educativa dizendo a sociedade quando procurar o médico apresentando o quadro que se corresponde àquela situação apresentando a resultante e dizendo olha eu não garanto que todos os tratamentos vão ter o mesmo resultado porque biologicamente cada organismo responde da sua forma e aí nós conseguimos colocar no artigo 14 tudo detalhadamente eu fiquei muito feliz porque a comissão que trabalhou comigo uma comissão com mais de 40 pessoas aprofundou a discussão e eu acho que a resolução ela vai trazer um grande benefício não para a medicina porque essa modalidade de exposição que a gente está fazendo é um termo de consentimento livre e esclarecido para a sociedade eu fiz uma palestra em Aracaju eu não tinha falado ainda quando o advogado que me antecedeu disse essa resolução tem uma grande virtude porque ela está dizendo que o médico não tem condições de dar garantia de resultado ele vai se empenhar do melhor que puder e essa é uma máxima da medicina oferece os meios é atividade de meio não é atividade de fim existe doentes a distinção entre as doenças e os doentes isso então ele tem que ir em busca do paciente primeiramente que vai distinguir dos demais pacientes mesmo diante de uma mesma patologia exatamente é individualizado cada conduta obedece a uma individualização daí eu dizer sempre para todas as pessoas que protocolos e diretrizes eles servem num processo de economicidade a evidência científica ela serve para você organizar e padronizar alguns aspectos da assistência mas ela não é tudo a clínica é soberana a minha capacidade de arguir de questionar e de até inovar nas intervenções essa tem que estar protegida como o elemento mais importante da vida de um médico que é sua autonomia maravilha professor José nos envia o primeiro vídeo por favor meu querido amigo Gerson Odilon dentro do seu programa líder em audiência você recebe hoje uma das figuras mais ilustres da medicina da minha terra eu estou falando do nosso queridíssimo amigo Emmanuel Fotis Emmanuel Fotis é aquele cidadão de rara grandeza de alma e de espírito ele é um cidadão de fino trato de gestos fidalgos de palavras abalizadas um verdadeiro sacerdote da medicina alagoana um homem que durante a presidência do conselho regional de medicina das alagoas nos concedeu uma sala para a nossa briosa sociedade brasileira de médicos escritores regional das alagoas um homem que luta pelos interesses da classe médica das alagoas um cidadão que dignifica o estado de alagoas por ser um homem honrado digno um homem de palavra um homem que faz tudo pela medicina alagoana está numa atuação brilhante como vice-presidente do conselho federal de medicina onde realiza um trabalho digno de louvores um trabalho humano ético e sobretudo competente um forte abraço para você e para esse entrevistado brilhante dessa manhã nesse programa que já disse antes líder em audiência muito obrigado olha aí professor Jorge não é brincadeira não né é o Jorge é um grande amigo desde sempre né a gente se conhece ainda lá dos bancos da escola de medicina não é mas sempre uma pessoa de um de um empenho de uma dedicação esse espírito que a gente estava falando agora da renúncia não é para fazer algumas coisas você tem que renunciar mesmo você não pode ambicionar e voltando a isso qualidade de vida rapaz qualidade de vida é você fazer bem aquilo que lhe gera conforto é ter lazer também é claro mas você não pode brigar com o seu mistério verdade e assim estender os parabéns para ele pela condução né da academia maçã é brilhante verdade mais um por favor olá ouvintes do medicina em destaque me chama Helena Carneiro Leão estou aqui hoje para falar do entrevistado doutor Emanuel Fortes doutor Emanuel é um exemplo né de compromisso com a ética com a medicina brasileira relator de inúmeras resoluções sou muito privilegiada e honrada pela convivência e aprendizado diário em terras pernambucanas posso também dizer do seu dom sensível cantor adoro ouvir as músicas que Emanuel encaminha enfim tenham uma entrevista maravilhosa e curtam muito doutor Emanuel cada minuto com ele é importante cada momento da vida dele foi importante para a medicina brasileira um grande abraço a Helena é uma pessoa também de um valor extraordinário a Helena ela conjuga todas as virtudes que você procurar numa pessoa que faz desempenho esse papel você tem um prazer muito grande dessa convivência com ela nesses últimos quase cinco anos porque é uma troca permanente são discussões acirradíssimas sobre qualquer tema sobre todos os temas as pessoas podem até pensar assim é fácil fazer não o plenário do conselho federal de medicina é de uma é de uma sabedoria de uma grandeza as discussões elas somam e sobem a um nível e você conhece bem que você está na câmara técnica de medicina legal muito elevado e a Helena é uma dessas pessoas que eleva as discussões então um forte abraço da minha amiga o que eu achei interessante quando eu liguei pra ela ela disse eu estou sem um contato de um outro conselheiro ele disse da ideia ela disse seriam todos porque todos nós temos essa admiração assim um afeto muito carinhoso e admiração pela Manoel Forte ela de pronto ela já fez vou parar aqui no caminho para o carro pra fazer essa mensagem vou mandar uma mensagem pra ela agora pro Jorge também maravilha mais um um outro por favor Jerson é uma honra imensa expor algo vinculado ao Emanuel Emanuel é uma unanimidade nacional é um uma personalidade da medicina brasileira muito importante suas posições no Conselho Federal de Medicina faz Alagoas ser destaque por exemplo a lei do ato médico Emanuel esteve presente diuturnamente foi fundamental e hoje toda essa polêmica relacionada a informação a propaganda médica usando as mídias sociais o Emanuel sistematizou com critério de escola recentemente algo estruturante para a medicina brasileira de hoje e do futuro em Alagoas todos nós temos admiração pelo Emanuel Emanuel é eu quero saber como é que você pretende evoluir nesse seu dia a dia porque nós gostaríamos muito que você escrevesse sua trajetória no Conselho Federal de Medicina é muito importante esse documento Emanuel porque isso cria critério para gerações um abraço grande Gerson e parabéns Emanuel está me cobrando mais uma vez está vendo aí o Fernando eu vou eu garanto a você que nós vamos escrever eu tinha dito a você que a gente senta talvez sozinho não consiga fazer mas com a ajuda de alguns amigos isso possa realmente sair da da ideia para o papel mas na questão do auto médico Gerson nós tivemos realmente uma luta monumental e eu posso fazer um breve resumo sim o Rio de Janeiro definiu que era ato médico e eu estava neófito primeiro mandato do conselho CRM do Rio de Janeiro definiu porque estava aquela invasão que hoje continua avassaladora e lutando contra o segundo conselho a definir o que era ato privativo do médico que foi o de Alagoas na gestão do doutor Antônio de Padua Cavalcante de saudosa memória verdade mas essa definição ela gerou uma celeuma em Alagoas enorme e nós abraçamos essa causa de corpo e alma o que é privativo do médico não pode ser delegado a terceiros porque existe uma responsabilidade remissiva pelo ato não basta você delegar porque as responsabilidades quando você estabelece uma delegação recai sobre si e a lei do ato médico ela trouxe isso com muita clareza muita uma outra pessoa de Alagoas que teve um papel importantíssimo foi o Alceu Pimentel que participou lá desde o início na comissão intrinsecamente com o Salomão Rodrigues o Kleber Costa que viajou conosco incontáveis vezes para brigar no Congresso Nacional o Zé Vanderlei que também esteve conosco em alguns momentos brigando decisivamente isso como lideranças na medicina de Alagoas então essas pessoas todas tiveram uma presença muito marcante e eu em particular ajudei a construir lá nos primórdios antes mesmo do início das discussões o Luiz Salvador Miranda Sá Júnior escreveu é um monumento vocês precisam ler a resolução que define o ato médico lá no Conselho Federal de Medicina ela deu base a que o senador Geraldo Autórcio de Santa Catarina desse entrada no projeto de lei coincidentemente um outro senador do Piauí Benício Sampaio estava trazendo esses conceitos e nós conseguimos numa reunião eu era presidente do Conselho de Alagoas numa reunião em conjunto estabelecer critérios para a construção dessa nova dessa lei dessa definição e eu tive a honra de mandar algumas sugestões para o senador Benício Sampaio e ele acolheu algumas das propostas e durante os anos de discussão de 2002 a 2013 11 anos nós estivemos presentes muito intensamente quando eu me tornei Conselheiro Federal em 2009 mais ainda porque enquanto presidente do Conselho Regional era as minhas idas à Brasília estavam relacionadas às convocações eu não podia ir por escolha e os assuntos eram mais restritos ao Conselho Federal maravilha mais um aí e eu eu pensei que tem um esse material Olá Gerson Adilon Olá Emmanuel Fortes é um prazer falar sobre o doutor Emmanuel Fortes estou em movimento no automóvel mas não estou dirigindo para dar exemplos às pessoas estou muito feliz em primeiro renovar uma uma afirmação de amizade com doutor Emmanuel Fortes conheço Emmanuel há uns 30 anos desde quando eu era estudante e desde quando 20 e poucos anos quando eu entrei no CRM quando foi muito acolhido até pela pela semelhança das buscas das causas da medicina sempre admirei por isso mas sua marca maior é o comprometimento inexorável com as causas do médico dos médicos e da medicina teve papel relevante crucial importante para todos os médicos do Brasil na na luta na lei do ato médico e continua trabalhando pela medicina brasileira sempre a favor da medicina e a favor do médico o pilarense como meu pai é e o pilarense tem um coração enorme como profissional é um profissional de reconhecimento nacional e internacional na sua batalha na especialidade da psiquiatria que também apresenta lutas a favor da psiquiatria e dos médicos para um prazer reafirmar o valor desse profissional tão importante para a medicina alagoana e para a medicina do Brasil então feliz ano novo Emanuel com muita paz e bem feliz ano novo gesto em todos os pés telespectadores um abraço nosso querido Alfredo é o Alfredo Aurélio também o Alfredo Aurélio tem uma trajetória muito relevante muito significativa a dedicação dele à medicina e ele agora é o nosso corregidor do conselho regional de medicina está demonstrando na prática a competência que tem para gerir as matérias do conselho maravilha mais um favor boa tarde pessoal estou no hospital aqui mas não podia deixar de atender ao pedido do amigo Gerson Pereira ainda mais para deixar uma mensagem registrada para o doutor Emanuel Forte que é um grande médico psiquiatra é um grande conselheiro tem realizado um trabalho espetacular dentro do conselho federal de medicina e os médicos de Alagoas estão muito bem representados é uma honra para mim doutor Emanuel estar ao seu lado ombrear com o senhor nas lutas em defesa da medicina de saúde de uma saúde de qualidade para o nosso povo o senhor é um fenômeno viu fenômeno e nós temos muito orgulho de termos o senhor no pleno do conselho federal de medicina parabéns pela sua história pelo seu trabalho eu o admiro muito tenho muito respeito pelo senhor obrigado um grande abraço olha aí a Rosilane é uma guerreira conheço além da medicina do trabalho ela é ela é uma pessoa que veste a camisa a camisa do conselho ela ela veste efetivamente as lutas que a gente tem que travar para que a medicina tenha tenha o escopo ético que a gente deseja que seja praticado então eu tenho também uma grande estima pela Rosilane minha companheira segunda vice-presidente do CFM maravilha assim eu pedi ela de pronto também atendeu mas eu queria ressaltar assim o papel dentro da sociedade brasileira de medicina do trabalho o congresso eu acredito tinha participado de um congresso com uma qualidade técnica extraordinária ela ao lado do professor Francisco presidente atual mas ela assim trilhou né participando lá de uma mesa redonda mas maravilha eu estive lá teve um dia no congresso e tem uma coisa mais graças a Rosilane nós conseguimos construir um roteiro de infraestrutura para a segurança da perícia do trabalho que é o o início que a gente está dando para a questão do departamento de fiscalização que eu coordeno avaliar a qualidade do ato médico nós até então só fazíamos a avaliação de quantidade hoje nós conseguimos colocar os elementos que avalia a qualidade do ato médico então parabéns Rosilane chegou mais um vídeo vamos ver quem é Olá doutor Gerson doutor Emmanuel Fortes gostaria de parabenizar inicialmente doutor Gerson pelo programa Medicina em Destaque na TV Mar e o professor doutor Emmanuel Fortes pela sua presença e pelo seu trabalho desenvolvido ao longo de vários anos no CFM a pergunta que eu faço é quais são os principais desafios para a medicina em 2024 e quais as principais conquistas que a medicina teve obteve nos últimos anos que o senhor considera e aproveitar para desejar um feliz Natal um feliz ano novo de muita paz de muitas bênçãos para todos vocês que seja um ano produtivo que seja um ano de muita graça muita paz muito amor de Deus nas nossas vidas um abraço para todos vocês e para as suas famílias a gente pode dizer um jovem médico não é? é verdade primeiro um forte abraço viu Anderson obrigado pelas palavras e sobre as questões que nós mais relevantes que nós tivemos esse ano em 2023 eu tratei de algumas delas mas a luta ela continua sendo muito acirrada muito aguerrida mas nós estamos com uma tarefa uma tarefa do Conselho Federal de Medicina para a proteção do ato médico que é definir definir na prática porque a lei já define mas a justiça não está entendendo o que a lei define como privativa do médico então o Conselho Federal de Medicina está agora debruçado para trazer através de algum instrumento normativo ou parecer ou resolução algo que facilite a justiça compreender a grandeza e a responsabilidade da intervenção do médico na mera prescrição de um analgésico porque não é as pessoas pensam que prescriver um analgésico é coisa simples é até banal você toma um analgésico mesmo sem prescrição médica mas quando o médico faz a prescrição a conotação desse ato deixa de ser informal para ter os aspectos legais e éticos envolvidos que é tratar do diagnóstico e o diagnóstico tem várias dimensões o diagnóstico nosológico é privativo do médico fazer como prognóstico baseado no diagnóstico nosológico então decorrente dessa interseção é que a gente vai ter mais adiante uma definição sobre o que é competência exclusiva dos médicos maravilha o tempo chegou hoje quem ficou impressionado foi eu diferente na outra vez você que disse o chato passou mas o tempo esgotou aqui resta um pouco um minuto para você fazer umas considerações olha agradecer a você desejar todo todo o povo toda a população feliz ano novo e a gente tem que renovar dentro de nós sempre uma coisa que é essencial para a vida que é a esperança a esperança é a última que morre tem até uma coisinha assim dizendo que tinha três velas que tinham algum significado e a esperança de poder acender as outras duas que fossem apagadas então eu desejo a todos os alagoanos todos os brasileiros que assistem o seu programa as pessoas no mundo inteiro pelos canais do Youtube um feliz ano novo e nunca deixem de ter esperança porque ela é quem traz a nossa alegria maravilha então faço minhas as suas palavras e desejo a você telespectador razão maior deste programa um feliz natal feliz ano novo nosso patrocinador também e a todos da equipe aqui da TV Mar da equipe técnica Emanuel que Deus abençoe você e que Deus nos permita na próxima semana estarmos aqui com mais um Medicina em Destaque Grupo Ultra Descartáveis com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado são marmitas hamburgueiras potes pratos copos talheres e muito mais como diz esse poeta viva o Grupo Ultra com esse povo gentil seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil Grupo Ultra Descartáveis Música Música